Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre a adaptação em graphic novel de um dos meus contos favoritos da vida, A Loteria de Shirley Jackson, adaptada pelo Miles Hyman. Este é um dos principais contos de horror de todos os tempos. A Shirley Jackson foi o importantíssimo autora norte-americana especializada no gênero horror, uma das minhas autoras favoritas e que deixou um legado enorme, sua obra reverenciada por muitos escritores e até hoje adaptada, né, basta a gente lembrar de A Maldição da Residência Hill na Netflix, que é a adaptação de Assombração na Casa da Colina, entre outras de suas histórias, né. Aqui no canal já tem vídeo sobre alguns livros de Shirley Jackson e eu sempre recomendo muitíssimo esses dois. Tanto A Assombração na Casa da Colina como Sempre Vivemos no Castelo são histórias muito boas com um toque macabro, né, aquele toque sombrio. E A Loteria é uma das principais obras quando a gente pensa em Shirley Jackson, né. Por mais que seja um conto, por mais que seja curto, é importantíssimo em toda a sua carreira, né. Ela é sempre lembrada por este conto tão sombrio em tantos aspectos, né, tão surpreendente. E a Dark Side Books, então, está com esse lançamento incrível, adaptada por ninguém menos que o neto da Shirley Jackson. Sim, o Miles Hyman é neto oficial, neto mesmo. Aquele neto oficial, né, o Miles Hyman é neto da Shirley Jackson. E aqui nessa edição tem uma introdução muito interessante em que ele escreve sobre sua família, né, sobre as lembranças que ele tem de sua avó e as reuniões familiares. E esse já era o seu trabalho, tá. Ele é um quadrinista conhecido na carreira por adaptar obras literárias. Então, ele sabia que em algum momento ia chegar a hora de adaptar a grande obra de sua avó, né. Mas ele acabava adiando porque ele precisava se sentir preparado. E A Loteria é um conto fascinante, né. Publicado originalmente em 1948, ainda na primeira metade do século XX. Foi publicado na The New Yorker, uma revista semanal muito importante nos Estados Unidos. E quando esse conto foi publicado, eles receberam muitas respostas negativas ao conto. Tanto a The New Yorker quanto a própria Shirley Jackson. Ela passou a receber centenas de cartas de pessoas não satisfeitas com o conto, horrorizadas com o conto, então já teve todo um burburinho na época. Mas a Shirley Jackson sempre gostou de chocar, né, em suas histórias. Ela não está escrevendo para agradar, ela não está escrevendo para animar as pessoas, como eu li que a sua própria mãe pedia, né. Não, vamos animar as pessoas através da escrita. Muito pelo contrário, ela colocava todo esse toque macabro, do horror, do chocante, inclusive, no cotidiano. Então, a gente tem muitas histórias da Shirley Jackson, incluindo a Loteria, com aquele cotidiano comum, assim, que todo mundo se identifica, parece uma coisa tão agradável, né. Aqui a gente tem um vilarejo, que foi inspirado no próprio vilarejo da Shirley Jackson. Ela chegou a mencionar que ela fez uma história pensando no local em que ela morava, Bennington, Vermont. Então, ela traz ali aquelas pessoas que se conhecem, tudo muito pacato, mais um dia comum. E aqui está chegando a hora de a Loteria. Então, a gente começa com os preparativos para essa Loteria. Todos os habitantes estão voltados para isso. E aqui estamos no mês de junho, ou seja, um mês de verão nos Estados Unidos. Eles fazem essa Loteria para ter uma boa colheita, continuar fazendo a Loteria, o que supostamente para eles garante ali o bem-estar dos habitantes, né. Aquela tradição anual muito antiga que eles cumprem, né. Então, eles estão todos reunidos ali, as crianças estão juntas, as crianças estão correndo de um lado para o outro, é um dia ensolarado, até que a gente começa a perceber como tudo isso funciona, né. Então, tem muita mecânica aqui da Loteria, as famílias se reunindo, todos ali preparados. E uma das principais coisas desse conto é o não saber, né. A Shirley Jackson prepara a gente para uma Loteria, e a gente não sabe exatamente o que essa Loteria significa. A gente só sabe o que é uma tradição. A gente sabe que, digamos, é até uma superstição aqui, né. Aquelas tradições antigas, passadas de geração para geração. Então, o conto em si já vai abordar essa questão de tradições antigas, seguidas cegamente, né, daquelas superstições enraizadas na cabeça das pessoas, sem que elas raciocinem exatamente o que estão fazendo. E aqui tem toda uma mentalidade do bando, né. Todo mundo junto, então todo mundo acha que é isso que deve fazer, e é isso que vão fazer. Realmente é um conto chocante, não se deve falar muito dessa história, né. A própria Shirley Jackson vai criando um clima que aqui, gente, na adaptação em quadrinho, né, em graphic novel, é criado muito através das imagens. Então, aqui não tem exatamente muitos diálogos, aqui não tem muito texto. É uma nova forma de ver a história, afinal de contas, é uma adaptação, uma adaptação voltada para a parte visual da coisa. Desde a escolha de cores para este conto, a gente já percebe um aspecto sombrio, assim, mais escuro. Na própria arte do autor, acho que é até um pouco diferente do conto da Shirley Jackson, que começa muito ensolarado. Supostamente muito idílico, assim, simplesmente um vilarejo pacato. Aqui eu já percebo, desde o início, esse aspecto sombrio e escuro, né. Então a gente sabe que talvez algo sinistro esteja no ar e vai acontecer. Obviamente é o que a gente já espera quando a gente começa a ler a loteria, pois é famoso por tal. Em vários de seus contos a gente vê como o mal pode espreitar até as coisas mais ensolaradas e bonitas, até as pessoas supostamente mais civilizadas. E esse é um dos grandes aspectos de a loteria. De fato, aquele conto que, com o tempo, tornou-se tão famoso e tão reverenciado por um motivo, né. Acompanhar aqui, através das imagens, deu toda uma vibe diferente. Por mais que o autor não tenha começado tão ensolarado como eu imaginei, né. Ele já tenha introduzido esse aspecto sinistro para mim, né. Foi essa impressão que eu tive desde o início. Eu consegui sentir a tensão. As expressões faciais aqui, que a gente acompanha ao longo da história, é por não ter muito texto, a gente realmente foca muito na arte. Então, eu passava a olhar com cuidado cada um dos quadros. A tensão do momento. A tensão cada vez mais elevando aqui, que é algo que a Shirley Jackson vai fazer no seu conto. Então, sim, eu considero uma excelente adaptação, uma forma diferente de acompanhar a história. Uma história que ele pensou por muitos e muitos anos, até trazer aquele material que o deixasse satisfeito. Bom, essa é uma história que, quanto menos a gente sabe, melhor, né. Mas, pelas palavras da própria Shirley Jackson, eu me delicio com o que eu temo. Eu acho que temer ali as coisas comuns, temer o mal à espreita, o mal no aspecto amigável, né, no rosto amigável e supostamente conhecido, é algo que realmente causa, né, aquele frio na espinha e que ela consegue trazer em suas histórias. Então, a loteria é um dos principais exemplos disso. Um conto altamente recomendado. E agora uma graphic novel também. Então, pra quem curte graphic novels, pra quem gosta de adaptação de grandes obras literárias, essa aqui realmente tá muito boa. E confesso que teve um gostinho a mais por ter sido feita pelo próprio neto da autora, por alguém que conhece, por alguém que entende a importância e o significado dessa história na literatura, né, em sua família, o seu legado. E eu imagino a Shirley Jackson lendo a história de seu neto, né, caso ela ainda estivesse viva. Eu acho, sim, que ela aprovaria a adaptação. Então, fiquei bem satisfeita com o resultado. Deixo a adaptação pelo Miles Hyman, né, excelente lançamento da Dark Side Books. Deixo aqui essa recomendação pra vocês. Quero muito saber se vocês conheciam a loteria, se já leram, se vão conferir a adaptação. Lembrando que o link para a compra vai estar aqui embaixo. Deixe seu comentário, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, de conhecer um pouquinho mais. Sempre muito bom falar sobre a Shirley Jackson. Aguardem que vai ter mais vídeo no canal sobre ela. Mas já tem, caso vocês queiram conferir. Dá uma olhada aqui no box de informações. Se inscreve no canal se for novo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, se for o caso, curte o vídeo aqui embaixo. E é isso, gente. Muito obrigada por acompanhar. Beijo, norma a todos. E até a próxima. E até a próxima.